Eeeem, pão Liga o flat do celular aí Todo mundo ligando o flat do celular O fudo se tá liberado, hein Eeeem, pão E aí, ciga da Zota, vagabundo meme, cachorro Então joga essa xeraca, vem jogando devagar Senta de noite, senta de noite, senta de noite Abra perna de dia, de dia, de dia, de dia, de dia Esse é o canal Só Bailão Porque o Gui da Zé, ó Hoje vai te macetar Senta de noite, senta de noite Senta de noite, abra perna de dia Porque o Gui da Zé, ó Hoje vai te macetar Vai te, vai te macetar Vai te, vai te macetar Vai te macetar, pírar Empurrando no tocho Topa o chão nesse cabelo Do jeitinho que tu gosta E ele soca, soca Soca, soca E ele soca, 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 soca Isso é o bandido, que a menina gosta Isso é o bandido, que a menina gosta E aí, tigre da ziota, vagabundo mesmo, hein cachorro Então joga essa xereca, vem jogando devagar Senta de noite, senta de noite, senta de noite Abra a perna de dia, de dia, de dia, de dia, de dia, de dia Porque o Gui da Zéó, hoje vai te macetar Senta de noite, senta de noite, senta de noite Abra a perna de dia Porque o Gui da Zéó, hoje vai te macetar Vai te, vai te macetar Vai te, vai te macetar Vai te macetar, vira Empurrando no tocho, tá puxando esse cabelo Do jeitinho que tu gosta E ele soca, 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 soca E ele soca, 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 soca Isso é o bandido, que a menina gosta Isso é o bandido, que a menina gosta E aí, DJ Gui da... E aí, DJ Gui da Zéó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro E aí, DJ Gui da Zéó 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 E aí, DJ Gui da Zéó